E aí, galera, beleza? Eu sou a Roberta e esse é o 16º episódio do Da Ideia. E todo mundo só fala sobre isso, coronavírus. Afinal, o que é essa nova pandemia? A gente realmente precisa se preocupar tanto? Ou isso tudo é só mídia fazendo alarde? Hoje eu convidei a professora Giliane de Souza Trindade, que é do Departamento de Microbiologia da UFMG, para explicar melhor para a gente tudo sobre o coronavírus. Vamos lá? Em dezembro de 2019, uma doença misteriosa começou a preocupar as autoridades na China por conta de sua alta propagação. Então, em janeiro de 2020, algumas pesquisas confirmaram que o agente transmissor da doença era o coronavírus. Foi quando começaram a surgir casos em outros países, como Japão e Tailândia, de pessoas que viajaram para a China nos dias anteriores. No final de janeiro, a doença já era um verdadeiro surto na China e tinha chegado na França, Alemanha, Costa do Marfim e Estados Unidos. Então, em 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto de coronavírus é uma emergência de saúde pública global. Desde então, a situação foi ficando cada vez mais preocupante. A Itália declarou diversas medidas de quarentena, países europeus fecharam suas fronteiras e os números de casos contabilizados só vêm aumentando. Um relatório atualizado em tempo real foi montado por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins e até o momento de gravação desse podcast, às 10h30 do dia 17 de março de 2020, foram 234 casos confirmados. Eu vou deixar o painel no link da descrição, o painel com a contabilização dos casos no link da descrição desse podcast. Mas, afinal, o que está acontecendo? O que é esse coronavírus? E por que ele está se espalhando tão rápido? Para explicar isso para a gente, convidamos a professora Giliane. Professora, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer te receber aqui. Se apresenta para a galera. Olá, galera. Obrigada, Roberta. Eu que agradeço. Então, eu sou Giliane Trindade, sou professora do Laboratório de Vírus do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Eu sou bióloga com formação em Microbiologia e Virologia. Tenho mestrado, doutorado em Microbiologia, pós-doutorado em Virologia e sou professora para todos os cursos da área de saúde que ingressam pelo ICB. Ótimo te receber aqui, professora. Acho que ninguém é melhor para falar sobre esse assunto com a gente, né? Então, vamos começar? O que é o coronavírus, professora, e como que ele surgiu? Tá. Então, os coronavírus, eles pertencem a uma grande família de vírus que tem um genoma composto por uma molécula de RNA. Eles são vírus envelopados. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse vírus tem uma capinha, né, que é formada por proteínas e lipídios, que é a última capinha que reveste esse vírus. E isso é importante de falar porque isso tem um papel muito importante que a gente vai falar lá na frente depois das medidas de prevenção para lavar a mão com sabão, etc. Tá? Então, e nessa capinha existe a presença de proteínas virais, né, que vão formar ali uma espécie de espícula na superfície desse vírus. E daí que vem o nome de corona, ou seja, coroa, né, dá um aspecto de coroa à superfície das partículas desses vírus. Esses vírus, eles são amplamente distribuídos entre humanos e várias espécies de mamíferos e até mesmo aves. E são associados normalmente com infecções respiratórias e gastrointestinais. Na maioria dos casos, nas infecções em humanos, infecções triviais que a gente dá o nome de resfriado comum. Tá? Mas acontece que nos humanos, né, a partir da década de 2000, entre, a partir de 2002, né, houve a emergência de novos coronavírus. Coronavírus que não eram conhecidos, coronavírus que não eram descritos pela ciência. Que foi aquele surto, né, da pneumonia causada por coronavírus, que a gente deu o nome a esse coronavírus de SARS. Em 2012, um novo coronavírus emergiu, né, e recebeu o nome de MERS, porque emergiu na região do Oriente Médio. Então, esses coronavírus, esses novos coronavírus, eles foram associados com quadro grave de pneumonia na população humana. E no final de 2019, a gente assistiu novamente a um outro evento de emergência de um novo coronavírus, que nós denominamos, então, de SARS-CoV-2, e que é responsável pela doença que agora nós denominamos de COVID-19, né. E o que que aconteceu? Como é que esse vírus emergiu? Então, ele surge a partir do contato do humano com a vida animal. Esse vírus circula, né, em alguma espécie animal que a gente hipotetiza que podem ser os morcegos por causa da similaridade genética com o vírus, coronavírus, que circulam em morcego. Mas ninguém sabe ainda, né, como que se deu esse salto de espécie. Os primeiros casos, eles foram descritos a partir de pacientes que tiveram contato com o mercado de carnes, né, o mercado de frutos do mar e outros animais em Wuhan, na China. Então, foi a partir daí que esse vírus fez esse salto de espécie e passou, então, a circular na população humana. Existe ainda a possibilidade de que, entre os morcegos e a população humana, tenha havido um animal intermediário que possa ter funcionado como um amplificador viral. Por exemplo, no caso da SARS, né, foram animais que a gente dá o nome de civetas ou gatos do tipo civeta, que funcionaram como um amplificador, né, e como uma ponte entre a vida animal silvestre e a vida humana, a população humana. No caso do MERS, né, foram camelídeos que funcionaram como um animal amplificador e fazendo essa ponte entre esse coronavírus e a população humana. Para o SARS-CoV-2, ainda não está definido quem foi, né, esse animal ou os possíveis animais, porque pode ter sido mais de um, né. Então, foi assim que ele surgiu, a partir do contato com animais que são naturalmente infectados, né, no mundo deles, no hábito deles e que, na verdade, a gente é que traz para perto da gente. Esse coronavírus, ele, a gente pode falar que é uma mutação do vírus da gripe normal? Não, ele não tem absolutamente nada a ver com o vírus da gripe. O vírus da gripe pertence a um grupo de vírus que são os influenza vírus, né. Então, são vírus de uma família totalmente diferente, tem estrutura de partícula totalmente diferente, genoma totalmente diferente. Então, o coronavírus, apesar dele causar uma infecção respiratória que pode ser confundida, né, com uma infecção gripal, tanto que a gente fala, né, tem sintomas semelhantes à gripe, ou do inglês, né, flu-like symptoms. Mas ele é um vírus completamente diferente, é outra família de vírus. Uma das grandes preocupações em relação ao coronavírus é justamente a rápida e fácil propagação. Por que que isso acontece, professora? Bom, então, primeiro vamos falar da transmissibilidade. A transmissibilidade, ela é uma característica que os vírus precisam manter a qualquer custo para eles permanecerem no planeta. Então, eles têm que ser obrigatoriamente transmitidos de um hospedeiro ao outro, de um organismo ao outro, para que ele consiga se perpetuar enquanto espécie no planeta. Então, ao longo da evolução, né, dos vírus, eles passaram a apresentar diversas vias pelas quais eles são transmitidos entre hospedeiros, né, de um hospedeiro ao outro. Então, no caso do SARS-CoV-2, desse coronavírus, ele é excretado junto com as gotículas de saliva de um paciente infectado e é transmitido ao outro pelo contato com essa saliva que vai estar repleta de milhares de partículas virais. Então, é um tipo de transmissão respiratória e essa é uma das vias mais eficazes que a gente tem, né, que o vírus tem, na verdade, para se disseminar. Então, ele se dissemina muito facilmente através da tosse, através do espirro ou através do contato com objetos e superfícies que foram contaminadas pelas gotículas de saliva expelidas quando a gente tosse, quando a gente espirra ou quando a gente fala. Então, é uma via de transmissão muito eficiente. Dois outros aspectos a gente deve considerar também. O primeiro é o fato da população humana não ter absolutamente nenhum tipo de imunidade contra esse novo coronavírus. Como ele é um vírus novo, ele é um vírus que emergiu agora na população humana, ninguém no planeta tinha tido contato com esse vírus. Então, as populações de diversas regiões geográficas do planeta não possuem imunidade contra esse vírus. Então, não tem uma forma de, falando em nível populacional, de frear essa disseminação, porque nós não temos memória imunológica para esse vírus. E um outro aspecto que é importante de falar e que saiu ontem, está sendo debatido, foi publicado ontem em um artigo da revista Science, que é a revista científica talvez a mais importante do planeta, é o papel dos pacientes assintomáticos na transmissão desse vírus. Então, o que a gente está observando? Que existe um contingente muito grande de indivíduos que são portadores desse vírus, ou seja, que carreiam esse vírus, mas que não apresentam sintomas. Então, se ele não tem sintoma, a gente não se afasta dele, a gente está ali dividindo o mesmo espaço, e esses indivíduos são assintomáticos, mas eles excretam o vírus. Então, o que o dado científico traz é que eles podem estar sendo responsáveis por até 70% ou mais da transmissão dos vírus na população mundial. Então, isso é muito importante. E o que pode fazer com que os números que a gente tem, na verdade, de contaminação do coronavírus sejam muito maiores, né? Exatamente. Então, o que a gente imagina, né, é que no mínimo, para cada um caso que dá entrada no sistema de saúde, a gente tenha 10 casos que ninguém sabe que estão infectados, as pessoas não sabem porque são assintomáticos. Professora, eu vou fugir um pouquinho do nosso roteiro, mas eu acho que é alguma coisa que você vai até se divertir, talvez explicando para a gente. A gente está num podcast para a galera que está estudando para o Enem, para vestibular e tudo mais, e você explicou para a gente que se trata de um vírus envelopado e tudo mais. Você consegue explicar um pouquinho melhor sobre a estrutura desse vírus para a gente? Consigo, claro. Então, vamos lá. O que é um vírus, né? Então, o vírus, diferente da célula que vai ter uma estrutura celular, o vírus tem uma estrutura de partícula. Como é que essa partícula é composta? Então, todo vírus, ele vai ter um material genético, que pode ser tanto RNA quanto DNA. Esse material genético, ele vai ser envolvido por proteínas. Então, esse envoltório de proteínas, esse invólucro de proteínas, a gente dá o nome de capsídeo. Então, toda a estrutura elementar de um vírus, obrigatoriamente, vai ter uma molécula de ácido nucleico envolta por uma casquinha, uma camadinha de proteína, que é um núcleo capsídeo. Em algumas espécies de vírus, em algumas famílias de vírus, esses vírus ainda têm um envoltório extra. Que aí, esse envoltório extra, ele é composto por proteínas e lipídios, como as membranas celulares, porque são derivadas de estruturas celulares. Essa camadinha é chamada de envelope. Então, nos vírus envelopados, eles têm ácido nucleico, capsídeo e envelope. No caso do coronavírus, ele tem esse envelope. E como esse envelope contém lipídio, a gente consegue desestruturar esse envelope pelo contato, por exemplo, com solvente, álcool, né? Presente no álcool gel. Pelo contato, por exemplo, com o sabão, que a gente lava a mão. Então, sabão, detergente, todos eles vão ter um efeito e vão desestabilizar essa camadinha que é chamada de envelope e que tem lipídio associado. E por que isso é importante? Porque o vírus precisa das proteínas presentes nessa camada para ser reconhecido por uma célula de um hospedeiro. Então, quando essa camada é desestruturada, né? Quando ela é totalmente destruída, né? Danificada, ele perde a capacidade de infectar a célula do hospedeiro. Ainda que seu genoma se preserve. Mas ele precisa dessa última estrutura, desse último envoltório, para entrar na célula do hospedeiro, para ser reconhecido pela célula do hospedeiro. Se a gente desestrutura essa estrutura, a gente faz com que ele perca essa infectividade. A gente sabe que alguns grupos são de maior risco. Quais são eles e por quê? Então, vamos lá. Quais são os grupos? Potencialmente, qualquer ser humano de qualquer faixa etária vai poder ser infectado pelo coronavírus. Mas alguns grupos parecem, de fato, ser mais afetados pela infecção. E é justamente esses grupos que a gente vê mais frequentemente associados à necessidade de hospitalização. Então, o espectro clínico da infecção pelo SARS-CoV-2, ele parece amplo. Abrangendo desde a infecção assintomática, como a gente acabou de falar aqui agora, né? Transitando por um acometimento leve do trato respiratório superior e, nos últimos casos, de pneumonia viral grave, com insuficiência respiratória e falência até a morte. Com muitos pacientes sendo hospitalizados com essa pneumonia grave. Como é que esse risco está, então, distribuído na população? Então, pela análise dos casos investigados até o momento, a gente tem principalmente a análise dos casos da China, né? E agora da Itália, a gente vê que aproximadamente 80% a 85% dos casos, eles são leves. E eles não necessitam de hospitalização. Então, devendo permanecer em isolamento respiratório domiciliar. 15% necessita de internamento hospitalar. Fora da unidade de terapia intensiva. E destes, né? 5% vão precisar de um suporte intensivo. Acima de 60 anos, há um maior risco de sintomas graves. O risco de morte se eleva com o aumento da idade e a associação com outras doenças, como diabetes, câncer, comprometimentos cardíacos e hipertensão. No idoso com mais de 80 anos e com comorbidades, ou seja, outras doenças de base, outras condições, né? Associadas, a taxa de letalidade vai ser em torno de 15%. É importante destacar que as diferenças entre as taxas de letalidade de diferentes países existem, né? Então, nós estamos observando isso agora. A China registrou aí entre 2, 3%. A Itália está registrando entre 7, 8%. Então, bem maior do que a China. Isso pode estar relacionado com fatores como a quantidade de idosos na população e a própria assistência em saúde. Os idosos, eles vão apresentar um sistema imune mais senil. E a associação com outras doenças de base pode agravar o quadro. Existe uma hipótese de que diabéticos e hipertensos podem apresentar uma maior gravidade que seria associada a uma maior expressão de uma enzima chamada ACE, que funciona como um receptor celular para o vírus nesses indivíduos. Ah, interessante. Professor, eu ouvi falar também que mesmo sendo jovem, a galera que tem bronquite, asma, fumante e tudo mais, são considerados grupos de risco, é isso mesmo? São considerados. Por quê? Porque já tem uma condição de base, né, associada aí ao sistema respiratório. Então, é o que a gente fala, os cardiopatas, os pneumopatas, todos eles apresentam um risco maior do que os indivíduos que não apresentam essas comorbidades. E quais são os sintomas, professora, para a gente conseguir identificar? E no que o coronavírus também pode resultar? Isso, então vamos lá. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, esses são dados oficiais da OMS, os sintomas mais comuns da infecção pelo SARS-CoV-2 são febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes, eles podem ter dores, né, dores musculares, congestão nasal, corrimento nasal, coriza, né, dor de garganta e até mesmo diarreia. Esses sintomas geralmente são leves e eles começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas não apresentam sintomas, são aqueles assintomáticos que a gente discutiu anteriormente. E não se sentem mal. A maioria das pessoas, cerca de 80%, se recupera da doença sem precisar de tratamento especial. A gente também já comentou isso na pergunta anterior. Então, cerca de 1 em cada 6 pessoas, né, que é infectado e desenvolve o COVID-19, elas vão ficar gravemente doentes. E isso vai se desenvolver como uma dificuldade em respirar. As pessoas idosas e as que têm problemas médicos subjacentes, como pressão alta, problemas cardíacos, diabetes, vão ter a maior probabilidade de desenvolver as doenças graves. Pessoas com febre, tosse e dificuldade em respirar devem procurar atendimento médico. Então, se eu tiver... O que eu fico pensando também, por exemplo, essa questão de sobrecarregar o sistema de saúde, que a gente tem ouvido muitos especialistas falando, né? Se eu não tiver com dificuldade respiratória, estiver apresentando sintomas, mas não tiver... Se você tiver com sintomas leves, né, sem a dificuldade respiratória, e se você, numa alta avaliação, não observa uma deterioração do seu caso, você não deve procurar o sistema de saúde, porque o seu caso provavelmente vai cursar com uma infecção leve. E podendo até mesmo ser outras infecções respiratórias, porque elas vão co-circular, né, os vírus vão co-circular com o SARS-CoV-2. Agora, se você observa uma dificuldade de respirar, né, se você tem um, dois ou mais sintomas desses três que eu falei, e se você acha que a sua condição, né, ela não está se mantendo preservada, você deve procurar o sistema de saúde. E aí já tem várias estratégias, né, para procurar o sistema de saúde. Quais são elas? Bom, então, vários planos de saúde já têm disponibilizados uma linha telefônica em que o paciente pode acessar as instruções para que ele, né, seja... Receba todas as recomendações por este plano de saúde. Os sistemas de saúde municipal e estadual, eles também já estão criando centros de triagem para o coronavírus. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente já tem, né, um centro de triagem lá na região hospitalar. Então, já tem informação, tem informação na página da secretaria, tem informações na página do ministério. Então, acesse essas informações. E se você precisar, né, ir ao sistema, procurar uma assistência presencial, que você não, se possível, não utilize o transporte público, né, se você puder ir no seu próprio automóvel, né, que você use máscaras porque você tem sintoma. Então, aí, nesse caso, o uso de máscaras é recomendado, né. Agora, se você não tiver jeito, se você tiver que usar o sistema de transporte público, procure evitar os horários de pico. Se você tiver acesso à máscara, use a máscara para entrar nesses transportes. E, professora, se eu, por exemplo, percebi alguns sintomas, mas decidi que não é o meu caso ir para o hospital e procurar uma unidade de atendimento, quanto tempo eu devo ficar em casa? Então, se você, é... se você tem sintomas, né, o seu isolamento é de até 14 dias. O ideal é que você fique isolado por 14 dias. Se você, por exemplo, viajou, chegou de uma área de risco, e você está assintomático, ainda assim, o isolamento é recomendado por até 7 dias para o paciente assintomático. Para o paciente sintomático, por até 14 dias. Ótimo. E quais são os avanços da comunidade científica em relação a esse novo vírus, professor? Recentemente, a gente teve aquela super descoberta, né, do departamento da USP, que foi uma... que foi a... O sequenciamento. O sequenciamento do genoma super rápido, em tempo recorde. E quais são os avanços que a gente tem? É, então, ótimo. Nós temos muitos avanços. Nossos cientistas no mundo inteiro, e aí, ó, vale, galera, apoiar os cientistas, valorizar o papel do cientista. Eles têm trabalhado muito para gerar, né, no tempo mais curto, o maior fluxo de informações que a gente puder disponibilizar para a comunidade científica mundial, porque isso vai ser muito importante. Então, é interessante essa pergunta, porque, assim, quando um vírus emerge, o que a gente tem que pensar? Qual que é a primeira coisa que a gente pensa? A gente pensa na resposta. Nós temos que atuar numa resposta para a contenção desse surto. Então, o que surge de pergunta, né, e de ferramentas que a gente tem que desenvolver, estratégias que a gente tem que desenvolver, e tudo que a gente tem que estar atento. Então, as primeiras coisas, diagnóstico. Então, muito importante investimento em diagnóstico. Isso foi feito de uma maneira muito rápida. Nós já temos a disponibilidade de inúmeros testes de diagnóstico, né, para a COVID-19 ou para a identificação do SARS-CoV-2. Então, isso foi feito. Isso foi disponibilizado para a comunidade científica de uma maneira muito rápida. O entendimento, né, de como cursa essa infecção nos pacientes. Então, isso também é muito importante de se compartilhar. Então, inúmeros artigos, em medicina, inúmeros artigos médicos, de conteúdo médico, sobre como que os pacientes se manifestam, qual é a faixa etária em que o vírus está mais distribuído, quem apresenta a maior parte dos sintomas, que sintomas são esses. Esses artigos também estão sendo gerados em uma velocidade muito grande. E isso é muito importante, né, principalmente para aqueles países em que o vírus está emergindo agora para eles saberem como eles devem manejar os pacientes e o que eles devem esperar em termos de saúde pública, vamos dizer assim. Outros aspectos importantes, você acabou de falar do sequenciamento, né, o sequenciamento, ele é extremamente importante, conhecer esse código genético do vírus. Então, a primeira coisa, a gente consegue, estudando esse código genético e comparando, né, com os vírus circulando, os SARS-CoV circulando no mundo inteiro, a gente consegue traçar, né, a história de viagem desse vírus. Então, por exemplo, as pesquisadoras brasileiras, quando sequenciaram o SARS-CoV-2 aqui, lá em São Paulo, eles viram que aquele vírus tinha passeado primeiro para a Alemanha antes de chegar aqui. Então, a gente consegue ver essa história evolutiva. Outro ponto também super importante é que, à medida que forem saindo os dados, né, do curso clínico desse vírus nos pacientes, a gente consegue fazer associações do tipo. Nesses pacientes que têm casos, quadros mais graves, existe diferenças genéticas que são associadas, né, que a gente poderia observar nos pacientes com os quadros mais graves, diferenças genéticas do genoma viral, né, presentes no genoma viral. Existe algum marcador que seria considerado o marcador de virulência desse vírus para, por exemplo, pneumonia, né, ou para condições mais graves. Então, isso é muito importante. E, por fim, para a gente trabalhar no desenvolvimento de vacinas e no estudo de antivirais. Então, é extremamente importante conhecer, né, o conteúdo genético desse vírus. Outros aspectos também vão falar sobre a divulgação dessas informações científicas. Então, é muito importante que essas informações, elas estejam à mão dos cientistas, né, e principalmente nos países e que não tem, que não conseguem ter muito acesso a essa literatura. Então, isso é um ponto também que está sendo super divulgado, né, entre os cientistas do mundo inteiro. As informações, elas estão sendo disponibilizadas. Um outro aspecto importante também são as investigações epidemiológicas, né, existem perguntas que estão por ser respondidas. Por exemplo, qual é o espectro de hospedeiros desse vírus? Quais são os animais que esses vírus infectam? Ah, eles infectam os meus pets? Assim, isso ainda não está totalmente estabelecido, isso não está totalmente definido. Eles podem se estabelecer na fauna urbana, né, esses vírus podem, de alguma maneira, sair do organismo do homem e fazer o que a gente chama de spillback, ou seja, se estabelecer na vida animal a partir do contato com o ser humano, são perguntas que ainda não estão respondidas e que merecem ser investigadas até, aí eu falo agora por questões de médio e longo prazo, para a gente saber como que esse vírus vai se estabelecer nas populações, tanto nas populações humanas, quanto nas populações animais, sejam elas de animais domésticos ou de animais silvestres. Acho importante ressaltar que a professora já falou que é um investimento, então, nessa questão da pesquisa científica, né, professora, e tudo mais, porque não adianta a gente cobrar agora que tudo sai às pressas se esse investimento prévio não existe. Exatamente, esse investimento, ele precisa ser duradouro, ele precisa ser consciente, ele precisa ser de valorização do papel do cientista na sociedade. E, professora, o que a gente pode fazer para prevenir e até mesmo erradicar o coronavírus no âmbito individual e coletivo? Então, levando em conta as nossas responsabilidades individuais e os grupos e instituições governamentais. Ótimo, muito boa pergunta, inclusive, a gente está vendo como sociedade, nós vamos nos reestruturar, né, diante dessa pandemia. Então, o que a gente pode fazer para nos prepararmos, para preparar a nossa família, os nossos amigos, os entes mais próximos para a chegada desse vírus? Então, a primeira coisa, eu acho que é encontrar uma fonte certa de informação ali local. Olha só, na sua pergunta anterior, você perguntou, ah, o que eu devo fazer se eu tenho sintoma? Então, se informar sobre isso, o que eu devo fazer, onde eu devo ir para você evitar deslocamentos desnecessários, contatos desnecessários e talvez até mesmo um pânico desnecessário. Os sistemas de saúde, eles já estão estruturados para atender a população, tanto em termos de informação, quanto em termos mesmo de assistência, né, chegando o indivíduo lá sintomático, eles já sabem como eles devem proceder. Então, a primeira coisa é o indivíduo se informar, como eu devo fazer, quando eu devo fazer e como eu devo fazer, né. Então, aí é importante procurar nesses sites das secretarias de saúde, secretarias municipais, secretarias estaduais, na página do ministério, né, tem muita fonte de informação correta. Segunda coisa, né, se você tiver sintoma, você vai evitar visita, você vai evitar deslocamento, ao não ser que a sua condição de saúde esteja deteriorada. Então, pede para o amigo, não venha na minha casa, né, a festinha da amiga, nós não vamos nos reunir, né, eu vou te dar parabéns pelo telefone, tá, vamos no show do Lula Palusa, não, nós não vamos, o show foi cancelado, a festa de aniversário foi cancelada, o jantar dos amigos foi cancelado, então, é fazer o que a gente chama de distanciamento social, que no nosso caso é difícil, né, Roberta, a gente não está acostumado com isso, e principalmente o brasileiro, a gente é um povo muito alegre, a gente gosta de se reunir, então, acho que isso é importante, a gente pensar com mais consciência agora nesse deslocamento, sempre avaliar, é necessário o meu deslocamento? Então, acho que essa é a pergunta que fica. Do ponto de vista, né, de tentar minimizar os riscos de transmissão, né, ou de se, é, contrair o vírus, atentar para a lavagem das mãos, então, sempre, né, eu acabei de tocar a campainha aqui para entrar, eu passei álcool gel nas minhas mãos também, então, fazer um bom uso desse álcool gel, carregar o álcool gel na bolsa, né, ter sempre ali com você, é, porque, se você não consegue ter, se você desce do ônibus, né, se você não consegue ter uma pia para lavar a mão, porque você ainda vai caminhar até o seu local de destino, já desceu, passa o álcool gel na mão, por quê? Porque a gente leva a mão à boca, a nariz, aos olhos, o tempo todo sem ver, né, são hábitos, acho que esse é o grande pulo do gato desse vírus, né, assim, a gente não precisa, desapercebidamente, desatentamente, a gente está ali, porque faz parte do nosso cotidiano, né, sair, encostar, pegar, abrir a porta, fechar a porta, entrar no ônibus, sair do ônibus, entrar na cantina, é, e, pelo contato com essas superfícies, eles vão sendo transmitidos, então, é prestar muita atenção, lavar as mãos com mais frequência, é, para as instituições de trabalho ainda presenciais, prestar atenção se elas estão disponibilizando álcool gel para os funcionários, se elas estão disponibilizando sabão, papel toalha, né, muito importante, e se está sendo feita uma limpeza com maior frequência das áreas comuns, e aí, prestando atenção nas substâncias químicas que estão sendo usadas, né, então, é importante aí o uso de desinfetantes, do hipoclorito, do álcool, isso é muito importante, estar atento. Interessante, e, e, quando a gente fala de instituições governamentais, professora, a gente, tipo, precisa de um posicionamento das nossas autoridades? É, eu acho que a gente precisa, né, assim, eu acho que como população, é, e até, é, mesmo, por uma questão de se sentir mais seguros, né, eu, eu tenho comigo aqui que a gente se sente mais seguro quando a gente vê uma liderança falando para a gente, olha, nós estamos no controle, né, olha, nós estamos trabalhando para que isso transcorra da melhor forma possível, olha, nós estamos atentos a essas questões, isso é fundamental, isso é fundamental para diminuir o nível de pânico na população, isso é fundamental para que a população consiga manter, né, uma visão mais racional, um equilíbrio, porque ela sabe que a instância maior está cuidando do que tem que ser cuidado, e aí individualmente ou nos seus pequenos coletivos, as pessoas vão, né, cuidar ali do que elas podem fazer. Excelente, professora, acho que foi ótima sua participação aqui, aprendi muito, como eu falo, podcast é uma verdadeira aula para a gente. Obrigada a vocês pelo convite, eu adorei participar. Agradeço muito a sua presença e disponibilidade, que eu sei que está corrido, e aí, professora, você estava mostrando aqui alguns links para a gente mais cedo, você tem alguma indicação para a galera? Eu tenho várias indicações, então, olha só, vamos lá, links onde tem informações de qualidade que são disponibilizadas para a população, no site do Ministério da Saúde, no site da Organização Mundial de Saúde, tem textos em português, no site das instituições de ensino superior, então, vamos falar aqui de Belo Horizonte, a UFMG tem dois links para vários artigos, informações, vídeos educativos para informação sobre o COVID-19, organização pan-americana de saúde, os sites da sociedade científicas, então, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, de Virologia, e se você quiser usar as mídias sociais, Facebook, Instagram, procure, por agentes oficiais, então, existem páginas que são de departamentos de universidades, existem páginas que são de professores universitários, onde vocês vão achar informações oficiais e informações de qualidade. Consistente para não gerar pânico. consistente para não gerar pânico e não disseminar fake news. Excelente, professora, muito obrigada, pessoal, muito obrigada por quem ouviu também, acho que esse foi um podcast mais escorrendo que a gente fez, assim, com maior urgência, porque é isso, é um assunto que precisa ser abordado e abordado com seriedade, então, quem ouviu e gostou, compartilha com os amigos, já que a gente está em todas as plataformas, Spotify, Deezer e tudo mais, e segue a gente no Instagram para ficar por dentro de mais informações, então, arroba, imagine edu para quem não segue ainda, quiser deixar um comentário, alguma opinião, qualquer coisa, compartilha e deixa essa informação lá com a gente. É isso, pessoal, a gente volta na semana que vem, um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.